Estamos de volta e agora nós vamos para o Doutor Responde e a gente vai tirar uma dúvida sobre a quimioterapia, quem está fazendo quimioterapia, se pode fazer atividade física e também sobre a colonoscopia. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari. Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta. Durante o tratamento com a quimioterapia, é possível realizar atividade física ou o ideal é fazer repouso? Quem responde é o Doutor César Coimbra. Boa tarde Doutor César. Oi Maíta, tudo bem? Maíta, a atividade física durante a quimioterapia não só é possível, mas como é encorajada. Existe uma tendência a quimioterapia a dar uma sensação de cansaço durante o tratamento e principalmente após. E a melhor prevenção e luta contra isso não é nenhum tipo de medicação, mas sim a atividade física. Ela tem impacto inclusive em diminuição do risco da doença voltar. Tá ok? Espero que tenha sido de bom esclarecimento a todos. Obrigada pela participação, Doutor César. E a próxima aqui é sobre a colonoscopia. A partir de que idade deve-se fazer a colonoscopia e de quanto em quanto tempo? Quem responde é o Doutor Delder Casanova. Boa tarde Doutor Delder. Oi Maíta, boa tarde, tudo bem? A todos os nossos telespectadores. Perguntinha de hoje é a partir de que idade está indicada a colonoscopia e de quanto em quanto tempo eu devo fazer. Nos últimos anos teve uma repercussão muito grande de quando fazer a colonoscopia por conta de alguns casos de famosos. não só no Brasil, quanto no mundo, né? E esses casos diagnosticados precocemente, antes dos 50 anos. Então, por conta disso, e é realmente uma tendência do câncer coloretal, está diminuindo a incidência, está aparecendo mais precoce. Por conta disso, antes a recomendação de 50 anos passou para 45 anos então. Agora, se você tem um sinal de alarme, por exemplo, um sangramento nas fezes, uma diarreia que não cessa, uma alteração do seu hábito intestinal, uma prisão de ventre, uma perda de peso ou uma anemia sem explicação, alguma massa, um caroço palpado no seu abdômen, esse exame pode ser feito a qualquer momento, independente da idade, tá? E de quanto em quanto tempo fazer a colonoscopia? Essa resposta varia muito em relação ao seu exame anterior, tá? Se o seu exame anterior deu normal, não tem nada, pólipo, processo inflamatório nenhum, de 3 a 5 anos, tá? Vai muito da conduta do seu médico. Outra coisa que interfere quando repetir é as condições do paciente. Por exemplo, se ele tem uma doença inflamatória intestinal, a partir de 8 a 10 anos de doença, esse paciente tem que ser feito anualmente, tá? Pelo risco aumentado também de câncer coloretal. Então, é uma resposta que varia muito, tá? Um exame prévio normal e o paciente sem fatores de risco, eu posso de 3 a 5 anos. Um exame anterior com lesão, esse tempo vai diminuir. E a qualquer momento tem um sinal de alarme, como falado anteriormente, o exame tem que ser indicado. Tá joia? Espero ter tirado todas as dúvidas. Um grande abraço, boa tarde a todos. Obrigada pela participação, chegamos ao final de mais um programa. Faça atividade física, se alimente corretamente, faça os seus exames, fique em dia com a sua saúde, faça isso por você, ok? Te espero sábado aqui no SBT, um bom final de semana, um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho